Olá, seja bem-vindo! Neste vídeo vamos apresentar a alteração no encerramento período de produção para permitir encerrar mais de um talhão. Acesse o menu apontamentos, colheita, encerramento de período de produção. Neste exemplo, informamos o ano agrícola 32-13-21, período de produção 45-64-56, fazenda 70 mil, setor 70 mil. Clicamos em recuperar locais para que seja carregado na grid todos os talhões para o ano agrícola, período de produção, fazenda e setor informado. Ao carregar os talhões, as ordens de colheita relacionadas serão exibidas na guia ordem de colheita. Também é possível informar somente os talhões que deseja para o período de produção informado. Na guia Copiar para, informar o ano agrícola 32-13-21 e período de produção 78-97-89, para que deseja copiar os talhões no período de produção que será encerrado. Na coluna Copiar, da grid principal, marcar quais talhões serão encerrados. Clique em Confirmar. Para mais informações, entre em contato com o seu canal de atendimento TOTOS.